Olá, seja bem-vindo ao canal Chave de Leitura. Se você não viu o vídeo anterior em que eu estou vestindo exatamente essa mesma roupa, você não sabe porque meu cabelo está voando, então eu vou te dizer que é porque eu estou com o ventilador ligado, está um calor de gramento e não dá para gravar sem ventilador ou sem ar-condicionado. O ar-condicionado faz muito mais barulho do que o ventilador, então é o que tem para hoje. No vídeo de hoje eu vou falar das 10 melhores leituras do ano, desse ano estranho, esquisito, onde muitas vezes foi difícil ler, mas teve várias leituras queridas que nos salvaram, nos resgataram, nos distraíram, nos consolaram ao longo desse ano tão difícil que não acabou a dificuldade ainda não, inclusive está piorando, mas enfim. Eu sei que vários de vocês adoram esses vídeos e ficam esperando a hora que ele vai sair, então, ei, Lu, vou falar na ordem em que os livros foram lidos, tá? E muito amor por esses livrinhos, em especial nesse ano complicado. Tem uma particularidade nessa lista que é que vários desses livros eu perdi presente de vocês. Cara, vocês são muito incríveis e eu tenho muito a agradecer com essa troca, porque é uma troca, né? Ficar aqui falando não é só eu entregando conteúdo para vocês, é troca, é conversa, é diálogo, e eu acho que é o que torna tudo muito mais interessante. O primeiro livro já é um desses casos, né? É um livro que eu ganhei de presente da Carol, que é o... É difícil encontrar um homem bom, da Flannery O'Connor. Eu já tinha lido um livro da Flannery e esse aqui me arrebatou, embora eu goste bastante do outro, que é o Sangue Sabe, inclusive que está resenhando aqui no canal já. Isso aqui é uma coletânea de contos. A Flannery. É aquele livro que você não acredita que a Flannery está fazendo, né? A Flannery era católica e ela vivia na Georgia, se eu não me engano. Então, assim, era uma região, assim, bem racista nos Estados Unidos. Ela trata muito disso nos seus contos. Boa parte dos personagens dela são bastante racistas e ela mete o pau. Esse ano eu vi um documentário sobre ela, onde ela falava que as histórias dela eram basicamente histórias sobre momentos em que a graça foi oferecida, mas foi recusada. Então, são pessoas... Muitas dessas pessoas se consideram religiosas, se consideram pessoas de família, pessoas de bem, trabalhadoras, mas são pessoas horrorosas. E é engraçado porque é um ciclo de maldades, mesmo entre pessoas pobres, entre pessoas doentes, entre pessoas vulneráveis, mulheres sozinhas. E a coisa vai rolando ali, sabe? De um jeito, uma crueldade atrás da outra, crueldade paga com crueldade. O que a Flannery faz aqui é um mundo sombrio, sabe? E é interessante porque, assim, é uma cristã descendo pau nos cristãos pelo que ela considera incompatível com a moral pregada pelo cristianismo. Então, é um jeito de, de certo modo, explicitar o quanto ela acha inadequado certos comportamentos vindos de quem se considera cristãos. Mas, o racismo talvez sendo uma das coisas mais hediondas, e não por acaso ela bate tanto nessa tecla, né? Então, aqui, além de contos de racismo, tem um pouco de contos xenofóbicos também. Assim, é um livro pesado, mas é um livro, assim, que eu achei muito certeiro e perspicaz, assim. Outro livro é um livro de uma autora sino-americana, então, assim, uma americana de origem chinesa. Na verdade, ela nasce na China, mas é que ela vai muito cedo com a família para os Estados Unidos e acaba sendo criado lá. Que é o Coração Azido, da Jane Zhang. E essa foi uma dica entusiasmada da Denise, minha amiga. E é uma coletânea de contos, são contos longos. E também aqui, olha, famílias complicadas pra caramba, sabe? Aquele amor familiar que se mistura com opressão, que se mistura com loucura, aquela coisa que excede a medida do bom senso, do saudável, sabe? Eu adoro essas coisas, essas histórias de família e de umas famílias meio complicadinhas, assim, do ponto de vista, né? Da disfunção, assim, e eu acho muito real. Eu me identifico um bocado, né? Com esse tipo de história de família, tanto disfuncional. Eu gosto muito, então, quando eu vejo na literatura, porque eu vejo que muitas famílias são assim, né? E a Jane, ela tem um humor estranhíssimo, né? Que eu acho que, como dela, nunca tinha visto. É uma coisa estranha. Inclusive, o modo como ela fala de fluidos, é um livro um pouco escatológico. É curioso. Eu vi algumas entrevistas dela na época do lançamento do livro, e ela é muito querida. Ela tem um humor, assim, muito curioso. Ela é novinha, né? Ela é uma autora que eu acho que não tem 40 anos ainda, mas me impressionou muito, assim, o livro. É um livro que eu devorei, mas é um livro também que, meu Deus, deu umas histórias que só... Deus, Deus, na causa, cara. Pessoas problemáticas. Ela aborda muito, assim, a questão da frustração do homem americano, né? O imigrante que vai para os Estados Unidos e se encerra muito, né? É descrito, sofre discriminação, passa fome, dorme noas possilgas, vive noas possilgas, com trocentos famílias juntos, no mesmo buraco, enfim... Pesado, mas muito bem escrito. Acho que uma jovem é autora para a gente prestar atenção. Terceiro livro também ganhei de presente. Esse eu ganhei da minha apoiadora, a Marília Arnoux, que é a escritura também, que foi a sócia do casamento da Carson McCullers. É um livro fininho, né? É um romance que conta a história de uma adolescente, né? E é uma adolescente que está perdendo a adolescência, de certo modo, e que não entende uma série de coisas. O processo de amadurecimento dela é, assim, passar por uma vulnerabilidade tão grande. Eu acho que o que me marcou é que, assim, a personagem desse livro, ela vive uma solidão tão grande, né? Ela está naquele entre-lugar. É um período transitório, né? Vocês sabem que isso não vai durar muito tempo, mas ela já não é tão criança, mas ela não é adolescente ainda. E no caso dela em particular, isso envolve uma solidão muito grande. Ela quer pertencer e não consegue. Ela não pertence a grupo nenhum. E isso faz com que ela não entenda coisas. Ela é uma menina que não tem a presença da mãe. Ela é criada pelo pai. O pai é bastante ausente. E isso faz com que ela tenha uma série de compreensões erradas sobre o mundo. E ela entra meio em crise quando sabe que o irmão dela vai se casar. Então, o nome é a sócia do casamento porque ela acha que a salvação da vida dela vai ser se associar ao casamento do irmão dela. Que é uma coisa que não faz qualquer sentido. Mas, enfim, e o livro... A Carson consegue mostrar-se o marasmo da vida dessa menina. E também a crise, sabe? De um jeito muito bom. É um ótimo livro sobre esse período, né? Sobre esse processo de ir entendendo que você está virando adulto. Mas que você ainda não faz a menor ideia de como ser. No caso dela, entender como se aproximar da vida adulta pela adolescência envolve uma série de riscos, né? E eu acho que ela trabalha esse processo muito bem aqui. É um livro que eu recomendo bastante. O quarto livro foi um livro que eu li em leitura conjunta com a minha querida amiga Denise Mercedes. Ela vai ser citada aqui novamente. Que foi o Meio Sol Amarelo, da Chimamanda. Esse foi um ano que eu participei de muita leitura conjunta. Muita gente fez leitura conjunta. Até para passar um pouco melhor por esse período de pandemia. E esse era o único livro da Chimamanda que faltava para eu ler. Era o único romance que eu não tinha lido ainda. É um romance robustinho. E, cara, que livro maravilhoso, cara. A Chimamanda, para mim, é uma das grandes romancistas em atuação. O livro é incrível. Os personagens são incríveis. Ela conta que a história de Biafra é uma história que é muito próxima dela, né? A família dela viveu muito as consequências e a intervescência e toda a dificuldade do conflito de Biafra. E ela consegue, assim, mostrar toda a dificuldade, o sonho das pessoas, a rivalidade interna dos povos na Nigéria, o grau de degradação. Porque esse é um conflito muito sério que envolve a fome, né? Então, a Nigéria é dividida. A parte que proclama essa independência, que seria Biafra, é submetida à fome. E ela vai ali chafurgando uma história que era muito pessoal para a Chimamanda, que os pais dela passaram por isso, a família dela passou por isso. E ela vai ali mostrando toda a dificuldade, né? Todo o grau de desumanização que essas pessoas passam, não só por estarem no meio de uma guerra, mas numa guerra que envolve essa violência extrema, que é ser exposto à fome. E a Chimamanda, ela nunca, ela consegue juntar, ela nunca vai mais para um lado que para o outro, mais para o político do que talvez para o drama. Tem tudo, tem o drama, tem o político, tem os personagens apaixonantes, e tem toda a dificuldade dos personagens apaixonantes que vão fazer coisas horríveis, você vai ter a cara de morrer. Mas, enfim, é uma grande construção, um romance que te abraça, assim, apesar de eles terem coisas, cenas muito devastadoras. É um grande livro, assim. Chimamanda, obrigada por você existir e escrever, porque, nossa, que livro maravilhoso. O livro seguinte também foi uma sensação, né? Foi o último lançamento da Helena Ferranti, O A Vida Mentirosa dos Adultos. Eu assinei o Intrínseco só para receber, porque eu não queria esperar pela edição que acabou saindo depois. Não me arrependo, porque eu gosto mais dessa capa do que da capa que saiu depois. Uma capa lisa, né? Enfim. E Ferranti destruindo, né? Vocês sabem que eu sou uma Ferranti, né? Eu sou fã de Helena Ferranti. Inclusive, tem playlist só da Ferranti aqui no canal, tá? Se você gosta da Helena Ferranti, pode ir lá procurar. Nossa, que livro, assim. Aqui, a Ferranti vai tratar de um adolescente também. Curioso, né? Porque a Carson tratou, e aqui ela vai tratar também. Dessa adolescente também, perdendo a inocência, descobrindo o que é sexualidade, o que é desejo, né? E descobrindo através de várias mentiras, né? Das pessoas, dos pais dela, da família dela. Tomando contato com parentes que ela nem sabia que existia. E, enfim, uma menina que vai tendo uma série de desencantos, né? Desencanto com a aparente ordem, e o aparente equilíbrio da sua família, da sua casa. E que ela descobre que era tudo sustentado, assim, sobre frágeis armações. E ela vai descobrindo uma série de coisas interessantíssimas sobre o desejo, sobre o que é ser mulher, sobre como os homens reagem à mulher. Enfim, ela vai descobrindo o amor, a sexualidade, o desejo. E a Helena Ferranti trabalha isso aqui de um jeito muito bom, com aquele texto fluido que você devora, que você fica sugado por ele. E eu amo como ela trata, assim, os barracos do subúrbio, né? Pois vim exatamente desse lugar. Apesar dela estar falando de Itália, e muitas vezes está falando de outra época. Mas, assim, eu acho tudo muito real, assim. Esses dramas de família, de subúrbio também, que é uma coisa que ela trata. Eu amo como ela trata a relação entre as mulheres. Aqui ela traz uma tia como um elemento perturbador. Mas tem também a relação da mãe com a filha, a relação da mãe com as amigas. E o quanto a gente vai aprendendo sobre nós mesmos através desses relacionamentos com o outro, né? Com as outras mulheres. Enfim, livraço. Todos esses livros que eu estou usando aqui tem resenha. E vou deixá-las aqui listadas no box de informação, porque no card não dá todos eles. O outro livro que eu li, eu li no Kindle. Vou deixar a capa aqui, porque o e-book que eu comprei veio sem capa. O que aparece no lugar da capa é a folha de rosto, assim. Então, eu vou deixar aqui. Inclusive, tem uma capa tão bonitinha, que é o The Bell, da Iris Mordok. A Iris, que é uma autora irlandesa, foi o primeiro livro dela que eu li. Eu ouvi falar da Iris, acho que pela primeira vez esse ano. E soube que, além de romancista, ela era filósofa. E fiquei muito interessada. Vi um filme, tem uma cinebiografia sobre ela, que é bem bacana. E fui ler, então, o The Bell, que eu até na época da resenha contei, porque eu fiquei instigada para ler esse livro especial, porque era um livro que tinha freira, né? Eu tenho, assim, um certo fascínio por vida consagrada, freira, monte. E esse é um romance, assim, sobre crise existencial, vamos dizer, de alguns personagens, e envolve um convento. Envolve um convento e envolve uma sociedade de pessoas que decide ter vida consagrada. É uma comunidade laica, né? Então, assim, nem todo mundo é ordenado para... Freira para viver no convento, mas tem uma comunidadezinha ali que vive em volta do convento. Tem um convento de freiras enclausuradas e essa comunidade aí no entorno. E aí, várias pessoas ali tendo que lidar com seus sentimentos, suas escolhas, enfim, com a sua vida e com as suas crises. E é um romance muito curioso, porque a Iris, ela dialoga um pouco com o gótico, sabe? Então, ela traz um pouco do gótico. Tem umas coisas meio... Não é exatamente fantásticas que acontecem, mas umas coisas meio estranhas que acontecem num clima, assim, de noite, de mistério. Embora o romance seja bastante contemporâneo, né? E ele lide com problemas também muito contemporâneos. Mas ela cria essa comunidade de Imbra, Imbrabe, como uma espécie de micropósmo ali, né? Ele é no mundo, mas ele também é um pouco fora do mundo, porque é um lugar meio de interior, assim, é um pouco isolado. E várias pessoas ali nesse lugar, apesar de estarem tentando ter uma vida mais... Não vou dizer idílica, mas, assim, uma vida com sentido, uma vida com propósito, um propósito meio pra fora de si, uma vida comunitária, uma vida voltada pra Deus. Essas pessoas têm vários demôniozinhos ali internos pra resolver, né? Vários problemas mal resolvidos que acabam vindo a tona, se confrontando com o problema do outro, enfim. E é um romance bastante simbólico, né? Onde a casa da abadia tem uma simbologia, o sino, né? Que dá o nome ao romance, tem um grande lago, tudo ali é muito simbólico, construído de modo muito engenhoso, eu diria, que me prendeu também. Foi um romance, assim, para o qual eu fui sugada, né? E já quero muito ler outras coisas da Iris. Esse livro eu li em inglês, uma edição da Penguin. A Iris foi traduzida por português, mas os livros dela hoje a gente só acha em sebo, né? Não tem... Tirando a Soberania do Bem, que é um livro dela filosófico, que eu até li junto com o Debel e até a minha resenha tendo pela leitura comparada, os livros de ficção dela, assim, não tem edições atuais, só edições antigas e comprando em sebo. Felizmente, tomara que ela seja reeditada aí em breve. O sétimo livro é finalmente uma autora brasileira, né? Eu que li tantas autoras brasileiras, tinha que ter uma autora brasileira na minha lista, vai ser a Noemi Jaffe, ou que ela sussurra esse livro que eu amei, um livro poético, onde a Noemi junta coisas de um jeito, assim, muito engenhoso, com muito cuidado e com muita precisão. Aqui ela vai contar a história da Nadeja, a mulher do poeta russo, Ossip Mandelstam. Ele era russo mesmo? Agora não lembro. Mas, enfim, era da União Soviética. E o Ossip escreveu um poema criticando o Stalin, virou uma espécie de persona não grata, os poemas dele ficaram proibidos, as pessoas não podiam guardar, ter por escrito, declamar por causa disso. E o Ossip vai preso, e a Nadeja, isso é a história real, tá? A Nadeja memoriza os poemas dele para que eles não sejam esquecidos. A Nadeja tinha uma relação com esse marido que não era só de amor pela pessoa, mas amor pela obra. Então, ela tem todo esse esforço de memorizar a poesia dele para que ela não seja esquecida. E o que a Noemi faz aqui é criar um romance, ela cria um romance de ficção, onde ela traz um pouco da história da União Soviética dessa época, ela traz um pouco da biografia da própria Nadeja, a Nadeja escreveu alguns diários, e ela traz a própria poesia do Mangels. Então, ela junta essas coisas, cria um romance poético que é de uma força, sabe? Foi um livro também, assim, que eu devorei, eu fiquei encantada. É aquele livro que eu queria marcar várias passagens, ele tá todo rabiscado, porque ele tem textos, assim, muito bonitos. E foi o primeiro livro da Noemi que eu li. A Noemi tem já alguns livros publicados, mas comecei por esse, comecei muito bem. Que livraço, assim. E uma curiosidade, esse foi o livro que eu indiquei no canal que mais foi comprado por vocês no meu link da Amazon, né? Lá eu não vejo quem comprou o quê, né? Eu recebo um relatório onde eu vejo o quê foi comprado. E esse foi o livro que eu indiquei, que eu resenhei, que as pessoas mais compravam. Fogo em Saber, tá? Porque é realmente um ótimo livro. Fizeram uma ótima compra, na minha opinião. Em seguida, vem o La Vida Evançois, do Romain Garry, A Vida Pela Frente. Esse livrinho que eu também ganhei de presente da querida, da Vanessa. E eu amei. Gente, vocês só me dão presentes maravilhosos. E esse livro aqui tá traduzido, tá? Ele saiu pela editora Todavia, mas eu li aqui na minha ediçãozinha em francês, que saiu pela Folio. E é um romance sobre excluídos, né? O Emilia Jarre, que usou, quer dizer, o Romain Garry, que usou esse pseudônimo, Emilia Jarre, e publicou esse livro. Ele tava meio que querendo mudar de estilo, tava com ranço dos críticos, então resolveu, ele escreveu sobre outros pseudônimos, além de Emilia Jarre, e ele acabou ganhando prêmio, né? Tem essa curiosidade na biografia do Romain Garry, que ele ganhou o Goncourt duas vezes, o que é impossível, que o Goncourt só pode ganhar uma vez, mas ele ganhou como Romain Garry e ganhou como Emilia Jarre. E esse livro, que foi, inclusive, adaptado recentemente no Netflix, né? Se é um filme recente no Netflix, ele já tinha sido adaptado antes, tá? Mas agora tem um filme novo, que eu não assisti ainda, que é com a Sofia Loren, né? E que eu tô, parar algum momento, nesse final de ano aí, pra assistir. E é um romance que fala sobre os excluídos, né? É um romance que vai falar dos marginalizados, na França, no pós-guerra, imigrantes, na sua maioria, e que foca nessas duas figuras, que é o Momo, um menininho de origem árabe, aparentemente, e a Madame Rosá, que é a ex-prostituta que toma conta dele, uma senhora já, uma senhora doente, e sobre esse amor aí, improvável que eles desenvolvem um pelo outro, nesse cuidado aí, de uma senhora já muito velha, muito marcada, uma senhora que esteve no campo de concentração, então sofrida pra caramba, traumatizada, e desse menino, que não sabe quem são seus pais, né? E o que vai ser dele, o que vai ser da vida dele, e que acaba se vendo numa situação de ser cuidado, de sair da situação de cuidado pra cuidador, né? E como é que um menino tão novinho vai fazer isso? E é uma história apaixonante, assim, a rede de apoio de Momo e Rosá é apaixonante com os seus vizinhos imigrantes, e enfim, foi um livro que eu amei ler, e que recomendo demais pra vocês. Estamos quase acabando, o nono livro é O Mestre Margarida, do Bulgakov, enquanto eu tava lendo esse livro, tive minhas dúvidas, se ele ia ser um dos melhores, eu comentei isso na resenha, né? Nunca tinha lido nada do Bulgakov, mas eu tinha muita vontade de ler esse livro, é um livro sobre a visita do demônio em Moscou, e todas as peripécias que ele vai causar lá, porque ele vai causar o caos em Moscou, mas é um livro muito sobre expor, criticar, né? O regime estalinista, e expor, de certo modo, os problemas, os vícios, enfim, a corrupção social e política da época que o Bulgakov faz aqui. Bulgakov é um autor que também foi censurado, um bocado, né? Ele era crítico do regime, e ele gostava de exercer o seu direito de criticar, o que muitas vezes lhe rendeu censura, e ele escreveu esse livro até o ano da sua morte, não viu o livro publicado, o livro só foi publicado muitos anos depois, quando começou a flexibilizar o regime da União Soviética. Por que eu falei que eu não sabia se eu ia ser o favorito enquanto eu tava lendo? Porque o livro é muito bem-humorado, é um livro muito sarcástico, muito irônico, ele tem muitas cenas muito loucas, assim, ele é um livro fanfarrão, e se o livro ficasse só nisso, eu senti que não ia rolar muito pra mim, não. Eu não sei se sou uma pessoa com pouco senso de humor, mas assim, eu percebi que se fosse só as falcatruas, e as coisas que o diabo e seu secto aprontavam, principalmente seu secto, porque quem apronta bastante aqui é seu secto, que se ficasse só nisso, nas coisas que eles iam armando, que eles iam aprontando, com as pessoas, com a sociedade muscovita, que o livro não ia ter lá esse brilho pra mim, não. O que acontece aqui é que o Bulgakov, ele vai entrelaçando histórias. O mestre é um escritor, seria um alter ego dele mesmo, então ele conta a história desse mestre, ele conta uma história do passado, que seria a história do Ponce Pilatos, eu acho que é a minha história favorita nesse livro, e conta essa história da visita do diabo em Moscou. E a Margarida é a amante do mestre, que vai ter um papel importante aqui num determinado momento do livro. E aí, o jeito como ele vai entrelaçando essa história é que fez o livro crescer muito pra mim. E o caráter meio doido e fantástico que ele tem também, porque é um livro fantástico, e eu gosto muito desse gênero. E aí ele faz uma coisa no fim do livro, que eu não vou falar de spoiler, mas ele leva o fantástico pra uma coisa meio mística, mitológica, que eu gostei um bocado. E acho que ele fez muito bem. O livro acaba crescendo muito. E aí essa combinação de história com política, com humor, com essa coisa meio mística, mitológica, eu achei interessantíssimo, eu achei muito bem construído. E aí sim, o livro de fato virou uma das melhores leituras. De fato, bugar, convidar aquela levantada no romance, quando, pelo menos pra mim, quando eu achei que o negócio ia ficar só na fanfarronice. E não. Cresceu muito. E valeu muito a pena. Por fim, o último livrinho. Foi o último livro que eu li no ano, e que foi um livro que eu li para a leitura conjunta com as minhas queridas amigas, no projeto que a Lili tá tocando lá no perfil dela, que é o Lendas Brontetudo. Eu já flopei o Lendas Brontetudo, só queria dizer que, sei lá, já leram uns 4, 5 livros que elas leram, eu não li todos, tá? Porque eu sou essa flopadora de projetos. Eu comecei, mas terminei, enfim, enrolei toda. Mas eu li este cristal precioso, que é a senhora de Wildfell Hall, ou a inquilina de Wildfell Hall, dependendo da tradução que você esteja lendo. Eu li nessa edição da Record, traduzida pela querida Júlia Romeu, que é a nossa tradutora do coração, amiga. E, gente, Anne Brontet. Leiam Anne Brontet. Inclusive, 2020, ano do bicentenário da Anne Brontet. Talvez a mais desprezadinha das Irmãs Brontet. Mas, caceta, que livro é esse? Assim, parece que pegaram uma feminista contemporânea, botaram assim na máquina do tempo e mandaram ela pra Inglaterra pra publicar um livro em 1848. Que assim, o livro é a paulada, atrás da outra. E, assim, ela trata, ela vai mostrando, ela vai mostrando o machismo e o relacionamento abusivo, falando de coisas que a gente tem falado muito hoje. E para as quais parece que a gente tem dado nome nos últimos anos. Tipo, Gaslighting, Mansplaining, essas coisas assim, sabe? Caracoles, assim, eu ainda não gravei a resenha do livro. Foi um livro que eu tive que parar pra dar umas respiradas enquanto eu tava lendo. Ele conta a história dessa mulher que se casa e que o marido... Assim, o marido é a pior pessoa. Assim, nossa, ele vai se revelando assim. Uma pessoa egoísta, uma pessoa mimada, uma pessoa machista, uma pessoa violenta. E, assim, ele tem problema com álcool. E aí ele fica pior ainda do que ele normalmente é quando ele não tá alcoolizado. E essa mulher vai sendo tolida de toda parte. Assim, o que ela não fez, ele punha ela porque ela não fez. É uma coisa horrível. E aí a Anne Brontë vai falando sobre educação. Educação é um assunto muito importante pra Anne Brontë. Esse ano eu li um outro livro dela, o Egan's Ray, que também trata um pouco disso. Então ela vai falar um bocado sobre a educação das mulheres e sobre a educação dos homens. E como essa educação deficitária dá um ruim na sociedade, assim, sabe? Porque assim, não tem como sustentar o negócio. E ela consegue fazer que, assim, a Anne Brontë é talvez a irmã mais cristã de todas, né? Então esse romance, ele é, sim, ao mesmo tempo, muito feminista e muito cristão. Então, assim, muitas citações bíblicas. A moral da protagonista, da Helen, é uma moral profundamente cristã, como era a da Agnes Gray, do outro romance. Gray, acho que ele foi publicado, se eu não me engano, um ano antes só do que a inquilina, do que a senhora, que no meu caso é a senhora. Imagina, ela dá um salto, assim, qualitativo. Mas é um livro pesado, assim. As pessoas são horríveis. A sociedade é absolutamente corrompida. E a personagem come o pão, o diabo amassou. Mas é uma personagem inteligente, né? É uma personagem que, assim, ela tem consciência do que lhe acontece. É uma personagem que sabe, ela tá plenamente loucita do que tá tudo errado. É muito difícil não ler a Anne Brontë e não pensar na Mary Wollstonecraft com reivindicações dos direitos da mulher. Porque a Mary tá lá falando as mesmas coisas. A Mary tá falando, na teoria, de modo argumentativo, o que a Anne fala nos livros dela, na ficção. De que é muito injusto e muito violento. A gente tá falando aqui de uma época, a época que a Anne retrata nos livros dela, é uma época em que a mulher não tinha direito à herança. Se a mulher se separasse, não tinha direito ao filho. Se a mulher se separasse e trabalhasse, o dinheiro era do marido. Tudo era do marido. Então, assim, se o marido podia espancar a mulher, acabar com a vida dela, que ela não podia sair. E se ela saísse, ela não tinha direito a nada. Tudo era do marido. Filho era do marido, dinheiro era do marido. Não interessa que o marido batia nas crianças. Enfim, é uma coisa horrorosa. E muito essa crítica da superficialidade da sociedade. Sabe? Como a sociedade é individualista, como os casamentos é um mercado. e como isso coisifica as pessoas mesmo, né? Desumaniza as pessoas de várias maneiras. Enfim, que paulada. Que paulada. Assim, é um livro pra ser lido com calma, né? Porque, vou te falar, pra esse projeto do Lelas Brotei Tudo, a Lili faz umas lives. E essa live já tá gravada. É uma live que a Lili fez com a Ju Spor, querida, que não grava mais vídeo. E todo mundo sempre comenta aqui, Ju, que sente muita saudade dos seus vídeos, tá? Queria registrar, porque eu sempre recebo esse comentário. Aí, com a Júlia, tradutora. E a Lili tem uma hora da live que ela fala que o livro, às vezes, dava uns nervosos, assim, dava uma ventilada. E é verdade, gente. Teve hora que eu ficava, assim, eu tinha que parar pra dar uma respirada, assim. Me viu a água, sabe? Porque, caramba. Mas que livro. Me parece, assim, as irmãs me parecem que tem estilos bem diferentes. E a Anne tem um estilo mais seco, que, confesso, me agrada mais, assim, comparado com a Emily Brontë e a Charlotte. Embora eu goste muito do Jane Eyre, vai ser releitura pra 2021, porque o próximo livro do projeto Lendas Protetudo vai ser o Jane Eyre. E tô muito ansiosa pra ler. Eu me lembro de ter gostado muito quando eu li da primeira vez. Mas eu li Vilete, recentemente. Quer dizer, li, né? Não terminei, mas li, acho que uns 90% o livro. E não sei. Eu acho... Eu tendo a gostar mais do estilo da Anne, que é um estilo mais secão, assim, né? Assim, secão para o século XIX, tá, gente? Não é um secão mega contemporâneo, mas, assim, é um texto, eu diria, mais direto, assim, né? Comparado com... Ele não é grandiloquente, né? Eu acho, às vezes, o estilo da Charlotte grandiloquente, né? A Anne, eu acho que das irmãs todas, é quem se afasta mais de uma herança gótica, eu diria. Não sou especialista no assunto, não, mas é a impressão que eu tenho, tá? Mas, assim, gostei muito. Indico bastante mesmo. A Anne merece ser lida. Então, é isso, gente. Esses foram os 10 melhores livros de 2020. Vários viraram favoritos da vida. E são livros que, definitivamente, tornaram o meu 2020 um pouco menos pior. Então, são recomendações que eu faço, assim, com muita força. Me digam se vocês já leram alguns desses 10 livros e o que vocês acharam. e me digam também quais foram as melhores leituras que vocês fizeram esse ano, tá? Estou muito curiosa para saber. Vamos trocar aí essa figurinha nos comentários. Quero desejar boas festas para todo mundo. Não sei exatamente quando esse vídeo vai sair, mas se sair antes do Natal, Feliz Natal, acho pouco provável que ele saia antes do Natal. Mas, enfim, espero que vocês tenham tido um bom Natal. Então, se já passou o Natal, e que tenham uma ótima virada de ano e que 2021 seja mais gentil para todos nós, né? São os meus mais sinceros votos, tá? E boas leituras para todo mundo, sempre. E muito, muito obrigada pela companhia de vocês, pelo diálogo. Beijo grande. Tchauzinho.